Olá pessoal, novamente estamos aqui gente para gravar mais um vídeo, hoje vamos mostrar para vocês aquela hora que você está precisando gente, de uma caixa de bobeiro, certo? Aí o que acontece gente, você tem aquela iniciativa, por que não reciclar? Gente, hoje nós vamos mostrar para vocês a forma fácil e básica como se criar uma caixa de correio com aquele refletor queimado que você pode ter aí na sua casa, na sua dispensa. Então gente, aproveitando a oportunidade, dá aquele joinha, se inscreva no nosso canal, que aparece aqui embaixo no canal, que é muito importante para nós, nós vamos começar o vídeo aqui, monta a pieta. Bom, mostrando aqui para vocês, aqui é um refletor blindado, queimado, a minha irmã aqui sofreu um curto, curto, infelizmente não compensa consertar, certo? Mas o que nós vamos fazer gente, nós vamos reaproveitar, para a gente poder aproveitar essa carcaça dele aqui, gente, ó, e fazer uma caixa de correio. Esse aqui, esse aqui, gente, é o outro refletor, que a gente tem aqui, ó, guardado, certo? Vamos aproveitar gente, essa parte aqui, ó, Para a gente fazer gente, montar uma caixa de correio, com essa parte aqui, ó, e com o outro minózinho que a gente tem, para a gente aproveitar, certo? Esse material, como vocês estão vendo aqui, gente, ele não presta mais, certo? Está completamente oxidado, esse led aqui, ó, infelizmente, nós vamos só aproveitar, gente, essa parte aqui, ó, então, gente, acompanha aí, o passo a passo do nosso, nosso canal, do nosso vídeo, Para vocês, gente, para vocês verem como é fácil, gente, você reaproveitar, essa parte aqui, gente, ó, que aqui é de start, certo? Felizmente, é um refletor que a gente tem aqui, e aí, gente, vamos usar duas, dois deles, certo? E vamos colocar a outra parte, do refletor pequeno, essa parte aqui, ó, Pois, gente, quando nós vamos começar a montar aqui, e já, já, gente, vamos mostrar para vocês, como é fácil, acompanhem, Pronto, gente, aqui, ó, mostrando para vocês, que nós já retiramos, a parte de dentro do refletor, ó, vamos aproveitar só essa parte aqui, ó, certo? E aproveitando, gente, nós vamos usar também, essa outra parte aqui, ó, esses daqui são os outros, que a gente tem aqui guardado, Nós retiramos, gente, aqui, ó, nós retiramos, gente, aqui, a parte de dentro dele, certo? A ideia é, abrir uma fenda aqui, ó, para receber cartas, certo? Nós vamos unir, esses dois, essas duas partes aqui, ó, e essa parte aqui, gente, dele, nós vamos usar esse outro pequeno, Vamos elaborar uma tranca, como se fosse uma concorta, vai ficar do jeito aqui, ó, Vou montar aqui, gente, já, já, eu mostrei para vocês, como ele vai ficar do jeito aqui, gente, ó, nós acabamos de usar, gente, aqui, ó, A nexadeira, é equipada com o disco de corte, ó, disco de corte, certo? Nós acabamos de fazer, gente, aqui, ó, já cortamos aqui, gente, ó, ó, agora nós vamos efetuar aqui, A parte aqui, para a gente colocar a rebarba, a gente colocar uma alça aqui, ó, pronto, gente, Para adiantar o vídeo, eu montei ela, ó, como vocês estão vendo aqui, gente, ó, ó, que é a partezinha que a gente vai abrir para pegar a encomenda, certo? As cartas, vai ficar do nada de dentro, aqui, gente, ó, vocês estão observando, eu amarrei, ó, uns arames, Os dois, cada nada aqui, ó, os dois, dois nada aqui, ó, dos, da caixa, dos refletores, Nós vamos aproveitar, ó, e fazer essa caixa de correio, certo? E aqui, gente, ó, nós adaptamos essa parte aqui, da frente, Coloquei uma divisóriazinha aqui, gente, ó, E nós vamos, essa parte aqui, é que vai ficar lá fora, certo? Para receber os invernópolis, certo? E essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, a gente, Fez um cortezinho aqui, para poder, Receber o concreto, o reboco, Vai ficar por dentro da parede, certo? E aí, gente, vamos colocar, gente, Aqui, ó, Nessa parte aqui, da parede, gente, ó, Vamos efetuar aqui, O corte, da parede, Certo? E aqui, ó, Vamos colocar ela, desse jeito aqui, gente, ó, Então, eu vou começar aqui, a, Fazer a demarcação dela, E já, já, gente, a gente, vamos voltar aqui, Para mostrar para vocês, O passo a passo. Pronto, gente, já fizemos aqui, a quebra, ó, Da parede, ó, Pegamos aqui, ó, O comprimento, a largura, Certo? Com a talhadeira, e a marreta, Devagarzinho, gente, ó, Nós efetuamos aqui, a quebra, Certo? Agora, nós vamos pegar, ó, Vamos alargar um pouco aqui, Para que a gente venha poder, Medir o comprimento exato, Certo? Então, gente, acompanha aí, gente, Já, já, mostro para vocês, Como vai ficar. Pronto, gente, ó, Como vocês estão vendo, gente, Já fizemos aqui, a quebra da parede, Ó, Já fizemos aqui, A quebra da parede, Certo? Aqui vai ser a parte, Onde vai ficar, O local de receber, Encomendas, Nivenopis, Cartas, Coisas assim do tipo, Certo, gente? Já, Acabamos de efetuar, Aqui, o corte na parede, E a gente vai, agora, Fazer a demarcação da caixa, Para começar, gente, Como vocês estão analisando aqui, Ó, nós estamos, Efetuando, gente, A instalação aqui, Da caixa de correio, Certo? Aqui, ó, Nós já fizemos aqui, O corte na parede, Já elaboramos aqui, gente, ó, Mostra aqui para vocês, Como é que ela, Tá dentro aqui, ó, Ó, gente, Quebrei aqui a parede, Certo? Vamos agora, Fazer, gente, A massa, Para a gente poder, Chumbar, Certo, gente? Aqui por dentro, Agora, gente, Terminamos de, Efetuar aqui, A parte aqui, Do reboco, Certo? Acabamos de, Efetuar o assentamento, Da caixa, Gente, ó, Na, Abri aqui, ó, Você receber, As, Recomendas, Certo? Encomendas de cartas, Nivianópolis, Aí aqui, ó, Você, Ficha, Certo? Ela abre assim, ó, Certo? Você levanta ela, Ó, E aí que você, Tira, Os, Invernópolis, Certo? E ela fecha, Dessa maneira aqui, Vocês estão vendo, Ó, Certo? E essa parte aqui, Ó, É a parte, Que o, Carteiro, Coloca, Né, A carta, Certo? Estou vendo aqui, Feito completamente, De refletores, Nossa, Caixa de, Correiros, De cartas, Agora, Gente, Acabamos de, Colocar aqui, Ó, Os adesivos, Ó, Vocês estão vendo, Colocamos cartas, Certo? Pois, É isso, O vídeo, Está encerrando aqui, Logo, Logo, Gente, A gente, Estaremos de volta, Com mais vídeos, E dicas, Certo? Até a próxima, Gente, E é isso, Gente, Vocês viram aí, Ó, Fica muito fácil, Você mesmo, É capaz de, Fazer, Solva básico, Tranquilidade, Com aquele material, Que você tem, Na sua casa, Que muitas vezes, Você vai, Jogar, Para o descarte, Tá aí, Caixa de por vez, Certo? Então, Gente, É isso, O vídeo, Está encerrando aqui, Gente, Deixado, Desde aqui, A minha gratidão, A cada um de vocês, Que nos acompanha, E até a próxima, Gente, Tchau, 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 Tchau,